Com a mudança praticamente em cima da hora de estratégia dos democratas, o deputado federal Fábio Garcia passando a ser o primeiro suplente do senador Jaime Campos na campanha deste ano, muda também a atuação do deputado Fábio na campanha de Mauro Mendes. Mesmo assumindo a coordenação, a campanha ganha também o reforço do senador Cidinho. Como que o deputado vai atuar juntamente com Cidinho na coordenação de Mauro Mendes? Efetivamente, eu vou ajudar, na verdade, na coordenação da campanha do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, como governador do estado de Mato Grosso. Vou também participar, obviamente, ativamente da nossa campanha, do Jaime, da minha campanha a Senado Federal. Vou ajudar na campanha do deputado federal do Democratas, o deputado estadual Adriano Silva, que assumiu esse desafio. Então, tem muito trabalho pela frente aí, ao longo dos próximos 60 dias, até o dia 7, para que a gente possa fazer. Então, vai ser um período de muito trabalho, de muito trabalho mesmo, mas eu espero, na verdade, com a força de Deus e com a vontade do povo Mato Grosso, que tudo dê certo e a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Deputado Fábio Garcia e o senador Cidinho, vocês vão trabalhar juntos na coordenação? Sim, nós vamos trabalhar juntos, nós estamos montando o time da coordenação, serão, obviamente, mais pessoas na coordenação, mas eu também participarei da coordenação do projeto Mauro Mendes. Foi um projeto que eu sempre trabalhei muito para que isso acontecesse, eu ajudei muito a articular esse projeto, porque eu acredito nele. Eu acredito que Mauro Mendes, pela sua experiência de administração, sua capacidade de gestão, pelo tudo que fez em Cuiabá, eu acredito que o Otaviano Piveta, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, três vezes, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, para se morar, uma das melhores qualidades de vida do Brasil, melhores educações do Brasil. Então, eu acredito que a experiência de Mauro e Otaviano Piveta vão ajudar muito o Estado do Mato Grosso, a tirar o Estado do Mato Grosso dessa situação difícil que está, dessa quebradeira que está, colocar novamente Mato Grosso nos trilhos e mudar para melhor o Estado do Mato Grosso. Deputado, eu registro até o dia 15, de todos os candidatos dessa coligação de Mauro Mendes, o pontapé inicial, quando Mauro Mendes coloca o bloco na rua? Nós temos que registrar a candidatura, depois de registrada, precisa de uma formalidade, de sair o CNPJ do candidato para poder imprimir material, para que a campanha com material possa estar na rua, né? E então, a partir do dia 15, nós vamos ter a difícil tarefa, a desafiadora tarefa, de conquistar a confiança dos eleitores do Mato Grosso, que no Brasil todos os eleitores estão hoje muito descrentes da política, dos políticos, e o grande desafio será reconquistar essa confiança num projeto de mudança para o Estado do Mato Grosso. O Democratas pensa num grande ato para abrir oficialmente a campanha? Não, não. Não, não. Nós vamos, na verdade, começar a fazer campanha a partir do momento que puder, viajando pelo Estado, indo em reuniões, em pequenas reuniões, em grandes reuniões, em todas as formas que a gente puder ter um contato com o eleitor matogrossense para poder defender aquilo que a gente acredita, o nosso projeto de mudança. Então, vamos lá.